António Seema Ebre 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 A indignar Pra tarde Para nós, mais natureza que veio para nós que cachoeira. Remédio para tudo. Cachoeira. Cachoeira. A terra para mim, não é para o outro que paga. Paraty é único porque tem muita cultura. É uma cidade que vive de festa. O povo nosso é um povo alegre. Isso aqui, para nós, vale o outro. A terra para mim, não é para o outro. A terra para mim, não é para o outro. A terra para mim, não é para o outro. A terra para mim, não é para o outro. A terra para mim, não é para fora, mas não é para onde eles eram que têm. O que é isso?